Boa noite, gente. Análise de vídeo do treino de hoje. Aos 4h27, a gente entrou lá no canto do recreio. A entrada da Mari ali. Primeira onda da Ana, colou na pedra, não conseguiu pegar, mas estava bem balançado o mar. É o mar corrente de sudoeste. Mari pegou uma onda ainda sem potencial. O Miguelzinho poderia ter insistido nessa onda. Uma onda com potencial ali para, pelo menos, dar um drop e acertar um manobrinho na esconda. O Miguelzinho precisa olhar mais para outra parte da onda. Para analisar se vale a pena ir para a parte gorda ou surfar para a direita manobrando na esconda. É o que você deveria ter feito. Categoria A, iniciais. É o Tondinho que passou ali embaixo. Tem um totózinho na Mari, mas foi uma onda sem potencial, com muita correnteza. É. A gente entra no gol ali, mas um totózinho ali. Acabei entrando na onda, mas... Onda morrente, que a gente chama, né? Onda morrendo. Eu vim ali, peguei uma direitinho. Então, vamos lá. Essa onda aqui, ó. Até desistiu. Onda prioridade era do preto. Mas, olha como é que o cara fez. O cara acabou indo para o lado oposto. Tem onda passando. Complicado. Mas uma onda que você deixou passar, olha como é que ficou bem posicionada. Legal isso, você olhar que a pessoa está vindo e não entrar na onda, para evitar colisão. Isso é uma coisa muito importante no surf. Agora, você rima nessa onda e por pouco, você não entra nessa onda. Eu insistiria e tentava acertar ali na junção ou na esconda. Outra ondinha que veio. Ó. Conseguiu entrar bem, droppou rápido. Cravou, usou bem a borda. Deu uma trocada de borda. Aí você chega numa parte boa da onda para a manobra. Aí você deu a tua rasgadinha. Eu quero que você faça ela olhando para dentro. Para fazer aquela reentrada que a gente pediu. Para você conseguir vir até aqui, ó. E não parar aqui para ter que matar a barata de novo. Se você rasga e vem lá para dentro da espuma, a espuma tem força para te jogar de novo. Outra coisa é a pouca flexão do teu joelho. Os teus joelhos não estão flexionando nem 15 graus. Quero você um pouco mais agachada, mais fletida. E agora deu mais uma rasgadinha ali, ó. Esse movimento é um movimento legal que você tem. Dá para a gente aprimorar ele bastante. E nesse movimento a gente construiu bastante rasgado. Acabou pegando só o finalzinho ali da onda do Miguel. Ela deu um jump ali, né. Ela deu um jump do Miguel e ele deu um totozinho, ó. Essa onda é interessante, Miguel. Ó, você dropou. E agora, Miguel, o que a gente vai fazer? Olha aqui o movimento que você tem aqui, ó. Olha a curva aqui, ó. Então, Miguelzinho, ó. Não está agachando na hora da base. E subiu onde? Na parte gorda da onda. Ou você alongava esse movimento para fazê-lo aqui. Ou você fazia antes. Isso aqui era a parte gorda. Malobrando a parte gorda esticada, olha o que acontece. Perde a onda. Olha a onda da onda aí, que eu venho matando uma baratinha. Tá vendo a boandinha da onda aí, né. Vou trocando de borda. A boa rasgadinha ali saltando no final do movimento. E aí, podia ter tentado escalar a espuma de fundo. Pelo menos que tiver só a espuma, eu tento escalar a espuma de fundo. Uma coisa muito importante. Gostei muito dessa tua entrada aqui. Mas e agora? Agora acho que pede uma ajustada de base, né. E agora? Vamos chegar esse pé um pouquinho mais pra trás. Ajustar a base. E na hora da curva, né. Ó. Você pode vir mais em cima na hora da curva. Você pode andar aqui, ó. E voltar. Muito importante arquear a base líquida. E agora, cadê aquela agachadinha? Que bom que você consegue agachar no final do movimento. Tá? Você pode agachar antes, principalmente no bóton. Ó, agora veio com velocidade, escala de fundo, dois com uma. Eu e Pedro Ribeiro, né, Paulo? Moleque, eu treinei bastante tempo. Ó. Olha esse movimento pra você estudar. Olha que movimento bonito, ó. Ó. Ó como é que ela tá flexionada. Olha como é que ela olhou pra trás antes, ó. Ela já avaliou a distância. Aí, o que que ela fez? Deixou correr. Ó. Olha essa agachadinha que ela dá antes. Olha só que interessante, ó. 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 Ó essa agachadinha, ó. Agora ela estica. E agora, ó. Ó os braços, como é que vem. E continua. Até ir dentro da espuma. E voltar. Isso aí, Silvana Lima, né? Bateu na trave várias vezes no Mundial. Excelente atleta. Excelente atleta. Miguelzinho aí, ó. Uma bombinha pro Miguel. Tentando entrar sozinho. Muito importante, Miguel. Quando você for entrar na onda, olhar principalmente pra essa parte daqui, ó. Que é a parte onde vai te jogar. Então, remar pra cá. Pra depois vir pra direita. Uma coisa muito importante. Tá? Deixa eu voltar aqui. Fugiu. Miguelzinho tentando entrar sozinho. Olha como é que tava a correnteza. Eu estudei. Muito difícil, né? O Miguelzinho ainda pega a onda aí, ó. Espera que você olhe pra espuma, Miguel. Atrás de você, ó. A onda ficou maior que você agora. Parece que é uma bomba, né? Boa, amigazinho. Isso aí. Coragem e determinação. Muito treino. A gente chega lá. Essas foram as ondinhas filmadas pelo Royce. Tá? Espero que vocês aproveitem esse treino aí. Essa videoanálise. E é isso, galera. Vamos treinar bastante. Porque tem muito a melhorar. E é isso, galera.